O primeiro bispo que, tipo, tem um controle no local A maioria dos outros locais eram pessoas normais Que não são da igreja, na verdade É Onde está Chalbert? Ele precisa estar presente nas discussões, como o nosso futuro conde Ele foi caçar, caçar javali, ele disse Isso já faz um bom tempo, não? Não podemos esperar Vamos firmar paz agora Putou, Chalbert não pode morrer, não Putou, se a gente tivesse dado dinheiro pra ela Eu fico feliz em ouvir isso Mas onde está seu grande rei? Ele está no castelo a meu pedido Eu temia que a sua presença inflamaria o degolador Aiva Confinamos nosso degolador na sua barraca Nós duas nos preocupando com nossos companheiros belicosos Companheiros Que pensamos igual Cautela em excesso nunca tirou pedaço Considero isso uma bênção Então talvez possamos, por fim, encerrar essa guerra Nossos povos já sofreram bastante E a sua proposta? Vamos retirar todos os nossos soldados respeitando a fronteira dos territórios Só pedimos que nos deem alguns dias pra recolher nossa mobília e deixar o castelo causto Em troca, vocês prometem suspender as hostilidades a partir de agora São termos generosos Temos uma trégua De fato E o Ivar vai fazer qual cagado? Glorado seja uma resolução boa e rápida Que Deus acompanhe você e seu rei, Lady Angarad Meus cumprimentos Vocês travaram uma boa guerra Agora que seja uma paz duradoura Sua mulher vai viver? No piscar de olhos, anos de sangue e suor foram terminados Você percorreu uma estrada difícil, Bispo Chalbert precisa ouvir a boa notícia Pode contar a ele quando ouvir? Vou procurá-lo Ó, Chalbert morreu pelo Pelo andar da carruagem já era o Como assim Habilidades Quatro pontos, tá? Pra onde eu tava indo? Pra cá Quatro pontos a gente pega aqui E daí mais um a gente pega aqui E daí a gente vem aqui e pega a bravura do Berserker Duas armas pesadas, não vale a pena Com o do arco leve Vou testar que é bom E daí a gente pega e sobe, tá? Ah, troquei Calma Cadê o... Tá, tô pra cá Cara, deve dar alguma merda Porque não é tão simples isso E olha o carinha andando no nada Olha o Ivar aqui Deixa eu falar com o loucão Esse moleque vai tá morto É, boa experiência O Bispo de Orlov me informou que você está progredindo bem Tá, é o Tchelwolf Ali já tinha um lugar pra sentar Você viu o Tchelwolf por aí? Eu não fico monitorando as idas e vindas do Eitlin Pergunte pra outro Hum Era um Elf, é O cara tá louco Estou procurando o Tchelwolf Você viu ele? Da última vez ele estava aviando flechas Já trocaram Não, pô, já falei com ele E agora todo mundo está se cagando de tanta felicidade Se não é felicidade é alívio Você viu Tchelwolf Ele me pediu para irmos caçar E aí, Eivor Viu Tchelwolf por aí? Meu irmão viu por último Hum Ele encheu a cara, não é? Comemorando a paz Ele começou cedo Acorda Ele começou cedo Ele começou, tava na guerra ainda Gil... Ebert? Kilbert Nenhum de vocês viu Tchelbert? Só ele, Drenger Você vai ter que esperar até passar a bebedeira Ah, tá aqui Olha só, eu tenho que melhorar de repente Umas horas devem resolver A menos que ache outro jeito de acordar ele Deve ter um jeito de acordar esse bêbado Jogar ele na água Ou no fogo Quê? Eu estou pegando fogo? Aaaaaah 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 Você pode ter queimado minha salsicha e meus ovos Estou procurando Tchelbert Por isso me tacou fogo? Ira de Surt Surt Se quer mesmo saber O pestinha saiu pra caçar já valia um tempo atrás Sim, eu sei Mas onde ele foi caçar? Ele foi pro sul É só isso que sei Provavelmente seguiu o riacho ao sul da floresta É o suficiente pra seguir Agradeço Riacho ao sul de Westbury Não tem riacho Tem um rio Riacho Tá, vamos marcar aqui Riacho Putz, ele veio pra cá Aqui tem um castelo Espanha que morreu Aqui e aqui Ah, o riacho continua Continua junto da estrada Tá Tá Tá, mas aqui também vai pra cá. E daí aqui vai pro sul. Então vamos nesse riacho. Não, mas aqui já não vai pro sul mais, cara. Tá, mas é por aqui mesmo. Tá, não. Tá, mas aqui vai pro sul. Olha a merda. Sangue de Jailbert ou um animal abatido? Tá, mas aqui vai pro sul. Eu acho que os dois no caso. O Jailbert não pode morrer não, hein? Não. Tá, mas aqui vai pro sul. Malditos lobos. Pegadas de animal e sangue não são de jardim. Tô aqui, pare. Um lu, arrastando algo no chão. Tô aqui. Aparenta o Jailbert tá vivo. É, não aparenta o tanto não. O cara... Madaga Puta merda De volta para Westbrook Eu vou Te deixar aqui Pisei na cabeça uma coisa pouca Shhh Volpe sua força Ah porra Pisei na cabeça Pisei na cabeça Pisei na cabeça Quieto, Jailbert Logo estaremos com amigos Pisei na cabeça Peguei na cabeça Toque Aqui, é mais rápido Só respire em ti, Helbert Logo estaremos lá Não, não, vamos fugir Cala a boca É um besoarte Eivor, o que aconteceu? Não, não, seu garoto idiota, o que você fez? Achei ele em uma caverna, atacado por lobos Calma garoto, calma E dê um machado, agora, porra! Eivor, ele se foi O machado! Seu deus vai aceitá-lo, com ou sem machado? Vá para o seu deus, garoto Eu vou cantar por você em Valhalla Não foi um lobo que fez isso? E diga quem foi? Ai, ai A guerra está de pé O quê? Ele foi morto com isso Uma ataca britânica Rodri Faz por quê? Você matou o irmão dele Achou que ele ia simplesmente deixar passar? Eu disse que ele era trapaceiro Ele nunca quis a paz Ele quer sangue por sangue Estudei, Ola Estou aqui As muralhas da fortaleza dele não vão me segurar Vou cravar essa ataca nos pulmões dele Temos que agir rápido Atacar antes que Rodri comemore seu artil Sem piedade dessa vez, marca de lobo Você poupou aquele bosta do Leo Fritz Não vamos poupar Rodri Eu juro Ok Meu senhor Meu senhor, o que aconteceu? Gelbed Executado Que Deus, quem te liberta dos teus pecados, salve e alivie tuas dores Mande o corpo do rapaz para o pai Ele vai querer um enterro cristão Lady Angarad disse que Rodri está no castelo Calston Talvez seja uma mentira ou um descuido Seja o que for, vamos descobrir Tem uma área perto da fortaleza para o acampamento Vamos explorar ela juntos Então vamos Bom plano Vamos agora Está bem E lembre-se Deixe o outro para mim Aqui Uma troca justa Deixa eu falar com o bispo antes Estou Enviscerado pela perda Gelbed teria sido um bom conde E um dia Um ótimo rei Um rei formado pela sabedoria de batalha viking e a compaixão cristã Um homem formidável ele teria sido Bora aí Bora aí Bora aí Eu devia ter previsto isso Devia ter imaginado que ele atacaria os mais fracos entre nós Você abriu uma droga de uma ferida quando matou o irmão de Rodri Tudo que vale a pena precisa ser pago com o sangue Em Quartford, você me disse que Rodri te deu essa cicatriz no rosto É uma história a se ouvir Se não vale ouvir Anos atrás eu estava voltando das ilhas ocidentais Ah, eles são os guerreiros dos bons lá Eu tinha meio que levado uma surra O que me deixou de mal Quais são as ilhas ocidentais? E a sangue e prata Nada mais Então eu e meus trengue Navegando pela costa de Gales Vimos um bom lugar para desembarcar O perto de névoa Levamos os barcos até a terra firme E daí Vem um grito do alto de uma colina Os malditos britânicos A névoa se dispersa de leve E lá estão eles Todos enfileirados O maior deles, Prada Eu sou o Rodri Rei desta terra Grande bosta que isso é Eu gritei Afinei para os meus rapazes E a gente levantou os machados E foi para cima deles Nós tínhamos mais gente Mas os britânicos são espertos É um pântano A lama se agarra nas nossas botas Ficamos presos Um por um Rodri nos corta em pedaços Ele vem até mim Passa a espada na minha bochecha E faz Esse corte Caraca Saia desta terra E deixe sua gente avisada Diz ele Fale para eles Que quem fez esse corte Foi o rei Rodri Seu merda Eu disse Rodri ri E me deixa ir Entendi Filho de Ragnar Regicida Conquistador da Inglaterra E das ilhas ocidentais Você viveu uma saga Que vale por 10 Que filha É Eu não sei se essas ilhas ocidentais São o Caribe Que é Que Tipo É No ocidente Da onde eles estão Não é isso Porco suado Está atrás dessas muralhas Só seria derrotado Por um dragão Minha bunda Ele vai enfrentar Um agora Mande uma mensagem Aos seus homens Construímos um acampamento E planejamos um ataque surpresa O bacana é que a cada vez Que a gente vai fazendo isso Vai evoluindo um pouco A forma de fazer a aliança Pelo menos isso A Ubisoft foi bem Não ficar repetindo Coisas que ela gosta Que ela gosta de fazer Os homens de Ayr Que não perdem tempo Estão ansiosos Para se lembrar É o programa em Slash Não Noventa metros Vou falar com esses daqui Vamos ver o que tem por falar Eu estou esperando Para me vingar Desses britânicos Desde que você me libertou Da cela Está quase na hora Ah é galera Outro tesão Ficou deixando esse negócio aqui A vontade de explodir Eivor Estou pronto para me vingar Dos britânicos Você não vai me ver Ficar para trás Só pilhando cadáveres Não é Olha 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 Você ouvir Estou pronto O que em nome de Loki Você fez Chamei um dragão Para me ajudar A matar Rodri Agora O que me diz Barca de Lobo Tudo pronto para a guerra Olha como é que está isso Reúna os homens Aivar Vamos É um bom dia Para morrer O portão parece Estar bem defendido Meu homem Está carregando Caldeirões de óleo Em uma carroça Vamos explodir Aquele portão De merda E aí